Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para a cantora gospel Sara Mariano. A Sara pessoal, que morava em Salvador e tinha muitos seguidores nas suas redes sociais, fazia vários shows em igrejas da região, para assim levar a palavra de Deus através da música a mais pessoas. Ela, que tinha um dom para a música, cantava muito bem e encantava as outras pessoas com a sua voz. Infelizmente, pessoal, há três dias a Sara havia desaparecido e sem informações de onde ela estava, a família começou uma busca para tentar localizar a Sara. O seu marido, segundo informações, relatou que não sabia em qual igreja ela havia ido cantar naquele momento. O que é estranho é que a Sara, quando ia fazer algum show em alguma igreja cantar, ela sempre levava ou a sua filha de 11 anos ou o seu marido, o Aderlan, ia junto. Três dias após o sumiço, um corpo foi localizado em uma mata, em Dias d'Ávila, na Bahia. A perícia foi para o local e também o seu marido, Aderlan. Chegando ao local, ele viu um chinelo e também o anel. E com esse anel e esse chinelo, ele fez a identificação do corpo e ali ele confirmou que era a sua esposa, a cantora Sara Mariano. Depois disso, vazou alguns áudios de mensagem que ela mandava para familiares, falando sobre o comportamento do seu marido. Muitas vezes, mesmo sendo um pastor, relatou o que ele bebia, quebrava tudo dentro de casa e era um homem violento. Mas, quando estava junto a outras pessoas, ele mudava totalmente. De lobo para ovelha. E ele, sendo desse jeito, a polícia começou a investigá-lo. E ele foi preso como um suspeito de ter cometido o crime. Pelo desencontro de informações que ele passava sobre o desaparecimento dela. Após ser preso como suspeito, segundo está sendo relatado em vários jornais, a polícia civil confirmou que ele confessou ser o almoço da sua própria esposa. Então, nós não poderíamos deixar de estar prestando essa homenagem muito especial para essa mulher que entregava a sua vida a louvar a palavra de Deus e a encantar tantas pessoas que deixou uma filha de 11 anos. A Sara Mariano, pessoal, ela tem 35 anos de idade e era casada com Ederlan Mariano, com quem tem uma filha de 11 anos. O casal morava no bairro de Valéria, na capital baiana e comandava a TV Shalom, canal de internet que tem mais de 256 mil inscritos, que produzia conteúdos voltados para evangélicos. Eu vou fazer você sorrir Apagando essa tristeza que te assola Teu passado de dor eu vou mandar embora Se existir este tempo de dança Quando o mundo descer Não é bom demais, não é? Essa guerra só vai te terminar, vai ter novo estilo lá Hoje as filhas se perem de paz e caem de chuva A noite vai passar O sol irá nascer O dia vai chegar Sorrindo pra você Calma, sol não faz E vai passar Calma, sol não faz Calma, sol não faz Amém. 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 Amém.